A realidade virtual abrial, você permite uma maior integração e um maior entendimento do aluno, e não tem a exposição tanto do cadáver ali, que é uma coisa difícil hoje em dia de se conseguir, e também a exposição do formol, que é um agente tóxico e também cancerígeno. Você consegue que eles vejam estrutura por estrutura, a parte, em funcionamento e em relação do corpo como um todo. O objetivo é a gente passar para o aluno que não existe a área de garra, a área de pulmão, existe o corpo, eles se integram e como que essa integração é útil para o entendimento da parte onde a anatomia vai integrar a fisiologia para você poder fazer o entendimento do raciocínio clínico. É porque o ensino médico está mudando, então a gente tem a dinâmica do ambiente tecnológico, o avanço tecnológico nos obriga a trazer para o aluno essas inovações. O que é a tecnologia, onde a tecnologia entra no ensino. E com essa realidade virtual ampliada e com o material que a gente tem, a gente consegue treinar o aluno para qualquer situação real dentro de um ambiente virtual. Isso traz um maior aprendizado e uma maior segurança para o aluno quando ele vai aplicar e para o paciente também que vai ceder a questão do aprendizado a esse aluno. Então a gente acompanha isso dentro do mundo inteiro, o que tem sido aplicado das inovações do ensino médico e estamos aplicando aqui no Claretiano também. A gente está seguindo o que tem de vanguarda por aí.